Como calcular a previsão dos meus tempos em provas mais longas? Fala galera, aqui é o Roger Ruivo do Corra com Ruivo e se você ainda não se inscreveu, dá uma moral pra gente e se inscreva no nosso canal. Antes de mais nada, os números apresentados aqui costumam ser fidedignos, mas sempre existem algumas exceções. E tudo vai depender do quanto você vai se preparar pra essa nova distância, esse novo desafio que vai envolver um número maior de quilômetros. Vamos começar pelas distâncias menores. Suponhamos que o atleta tenha 25 minutos no 5km, que é fazer uma estimativa pra 10, distância que ele vai migrar. Você dobra esse tempo que ele tem de 5km e acrescenta de 2 a 3 minutos. Ou seja, ele vai correr os 10, provavelmente entre 52 e 53 minutos, desde que a periodização seja correta pra essa nova distância. Agora vamos fazer uma estimativa de 21km. Um atleta que está acostumado a correr aí seus 10km em 45 minutos. Ele vai pegar a média e vai multiplicar pelos 21, o que daria 21,097. O que daria 1 hora 34 minutos e 55 segundos. Aí você acrescenta de 3 a 5 minutos nesse tempo. Então o atleta faria sua meia aí entre 1 hora e 38 e 1 hora e 40, mais ou menos. A conta costuma dar bastante certo pra atletas que correm aí na faixa de 4 por 1 até 6, 6 e 30. E chegamos nos 42, o atleta tem sua meia aí pra 1 hora e 50. O que a gente faz? A gente vai dobrar esse tempo de 1 hora e 50, o que daria 3 e 40. E aí a gente precisa acrescentar em torno de 10 minutos. Então a gente tem 3 horas e 50 minutos. Então o atleta que tem sua meia aí pra 1 hora e 50 faria mais ou menos 3 horas e 50 minutos. Mas a maratona é a distância que talvez abra uma margem maior pra que isso não dê certo. Mas se você se preparar adequadamente, fazer uma penalização correta, você vai se aproximar bastante e vai ficar bem perto dessa estimativa. A maratona é meio complicado. É porque muitos atletas que são até bons corredores de meia, acabam não fechando essa conta. Na maioria das vezes é porque o atleta não se prepara adequadamente. Ele não coloca o volume adequado, ele não faz o trabalho de periodização certinho, corretinho. E não alcança um tempo. O tempo costuma ficando bem aquém dessa previsão de 10 minutos. Lembrando que essas previsões podem variar. Se o atleta correr pra baixo de 4 por 1, a tendência é que diminui essa margem de quebra. Já o atleta que corre acima de uns 6,30, a tendência é que essa margem aumenta um pouquinho. Mas como eu disse, o maior segredo está em se preparar adequadamente. E também existem exceções. Tem atletas que fogem a essa regra. Ou correm quase sem quebra, ou de repente correm com uma quebra absurda. Mas no geralzão, costuma ser bem fidedigna essas previsões. E aí, suas contas estão batendo com essa estimativa? Como é que está sua quebra? Deixa aí seu comentário, vai ser legal saber sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostar do conteúdo, comenta, compartilha, envia para os amigos aí no WhatsApp, no e-mail. E deixe seu like. Vou deixar também duas sugestões de vídeo que estão bombando aqui no canal. Mais uma vez, obrigado para quem assistiu até aqui. Bons treinos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.